O Instituto abrirá as inscrições nesta semana. Elas podem ser feitas até o dia 24 de outubro. O ensino médio técnico, ele tem um diferencial para o mercado de trabalho. Então, o estudante vem para cá, faz o ensino médio e junto, de forma integrada, tem a opção de fazer o curso técnico. Então, nós vamos ter o curso técnico integrado em marketing junto com o ensino médio. A pessoa vem, faz os três anos, tem aula durante as manhãs e as tardes e consegue chegar ao final desse período formado já com essa formação técnica. Serão 35 vagas que nós vamos estar disponibilizando nessa primeira turma. Com o tempo, nós queremos estar ofertando outros cursos também, mas para o ano 2025, começa com a turma de marketing. Importante, né? Já dia 25, as inscrições abertas. Quem quer se inscrever? Como que faz? Então, a partir desse dia 25 até meados da segunda quinzena de outubro, nós vamos ter as inscrições. Elas são feitas pela internet, através do nosso site ifsc.edu.br. Ou também, quem quiser vir até o Instituto, nós vamos dar o apoio para as pessoas poderem fazer a inscrição aqui. Haverá uma prova de seleção, então é bom que os estudantes já se preparem para essa prova, né? Vão acessar, buscar as provas antigas do IFSC para poder entender como é que é o processo seletivo. E, a partir da inscrição, faz a prova e para o ano que vem, então, 35 serão selecionados para participar desse curso. Informações sobre os cursos ofertados pelo Instituto Federal de Santa Catarina, Campus de São Lourenço do Oeste, no site ifsc.edu.br. Nós temos vários cursos também. Temos cursos para aqueles que já concluíram o ensino médio e querem fazer só a formação técnica. Para o ano 2025, no primeiro semestre, nós vamos ter ainda o curso de desenvolvimento de sistemas e o curso de administração. E ainda temos outros cursos de qualificação profissional, cursos de curta duração. Temos um curso que é bem importante também, que é o português para estrangeiros. Então, os estrangeiros que vêm para São Lourenço, por exemplo, eles são indicados para vir para o IFSC, fazer o curso e aprender o português aqui também. Nós indicamos acessar o nosso site e também o nosso Instagram. Lá no Instagram até tem o nosso botão para contactar pelo WhatsApp. Então, quem quiser fazer o contato por lá, pode nos procurar ou vir presencialmente aqui no Campus para conhecer a nossa estrutura e já aproveitar e fazer a sua inscrição. Então, vamos lá.